Toda paz capaz de armonizar o teu caminho Um carinho assim pra você, esse eu seja mais Tudo isso porque eu percebi que eu te amo E você bate forte na minha emoção Há um medo de sorte, é assim que eu te chamo Me rindo ao tempo da boa seleção Meu coração é meu, amor pra minha vida Vem o que Deus subiu, que eu tenho a cronha de lá Meu coração é meu, meu de mar de Deus Vem lá no bloco, ele vai muito mais a ver Vem, 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 tô na conta do meu coração Vem, 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 só se posso morrer Todo amor que eu tenho, que eu te dar bem Vem, 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 tô na conta do teu coração Vem, 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 me te amo de caixa Vem, 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 só se posso morrer O que é isso? Eu vou te dar o meu mundo e me torrares Toda a paz, a paz e a harmonização do meu caminho Eu vou te dar a minha salida, a minha salida, a minha salida, a minha salida e a minha salida Eu vou te dar o meu corpo e eu te amo E você vai de volta na minha emoção A noite de sorte é assim que eu te chamo Eu vou te dar a minha salida, a minha salida, a minha salida, a minha salida Vem pra ver, vem criando a minha salida, 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 Amém.